Bom, vamos voltar aqui e aí a gente vai agora para o Momento Pig. Vamos lá, vamos passar a vinheta do Momento Pig. Isso aqui é o seguinte, ó companheiros, eu vou até botar uma foto para o pessoal, tirem as crianças da sala, né? A revista Veja, a revista Veja... Vamos dar destaque, a revista Veja, você tem um órgão revolucionário, apoiador da esquerda, que nunca difamou o Lula, ninguém da esquerda é a Veja, né? Não, a Veja difamar o Lula? Nunca, jamais. É que a Veja baixou bastante o tom nos últimos anos, mas quem lembra do período do golpe de Estado propriamente, lembra do papel que a revista Veja teve naquele momento, né? Tudo que tinha de calúnia, de campanha sórdida, de baixaria contra o PT era capitaneado pela famosa capa da Veja. A Veja fez não sei quantas capas aí atacando o Lula e a Dilma em todo o período do golpe e era uma baixaria pior do que a outra. A Veja tem esse histórico, né? Todo mundo sabe o que é a Veja, todo mundo lembra, né? E agora com o advento do bolsonarismo eles perderam um pouco a força, né? Um trio particularmente fundamental para a vitória. Aí eles fizeram uma matéria que é o seguinte, o trio que foi essencial para a vitória de Lula, né? Vamos botar o trio aí e isso, botar na tela, né? E aí a gente vai... Ó, aí no chat diz quem sabe quem são essas três pessoas. Paula Lavine, o cidadão aí no meio é o Janones e na direita é o Felipe Neto, né? É André Janones, uma coisa assim, né? Então, segundo a revista Veja, essas três pessoas, esses três indivíduos foram essenciais para a vitória do Lula, né? Foi o próprio Lula? Não, não foi o próprio Lula que saiu às ruas aí, rodou o Brasil inteiro para conseguir voto. Foi o povo brasileiro que se mobilizou para apoiar o Lula? Não, não foi. Foi? Quem foi? Foram esses três cidadãos. E por que, Maurício Roberto? Vamos explicar o que a Veja está falando, né? A esposa do Caetano, que esse é o nome dela, né? Ela não é mais esposa, né? Hoje em dia acho que ela é só empresária do Caetano. Ah, é empresária? É? Mas ela é alguém do Caetano, porque ninguém sabe quem é essa mulher. Eu mesmo não sei, não sei de onde é que ela veio, para onde é que ela vai. Mas diz que ela foi responsável para unir a classe artística que estava descontente com o PT, né? Que estava fletando com o bolsonarismo. Imagina, os artistas que estavam querendo votar no Bolsonaro, ela não foi lá. Imagina como é que foi isso aqui, né? Aí você tem... Aí explica tudo. Ela usou a inteligência emocional que ela possui. Não sei o que significa isso. Inteligência emocional. Se fosse uma prostituta, eu ia entender, né? Para ganhar dinheiro, a prostituta usa aquela inteligência emocional dela para poder conquistar um cliente e tirar o dinheiro dele a troco de sexo. Agora, o que ela fez aqui, eu não sei. Agora, aí você tem aqui o... Nossa, ela explica tudo, mas ela só... A Jonones, ele usou... A esperteza dele foi usar fake news do bem, né? Ele usava denúncias até exageradas do bolsonarismo para mostrar que era possível. A técnica do Bolsonaro, ele usou ao contrário, né? Então, isso aí causou muitos views e etc. E o Felipe Neto, destaque dele, né? Como ele é um cara famoso, ele, como ele foi bolsonarista, ele votou no Bolsonaro, e ele é um cara que mudou de voto, aí ele teve... Todos os seus fãs, todas as pessoas que seguiam ele, né? Viram isso aí, ele conquistou o voto dessas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Não, é maravilhoso, né? É interessante o destaque para o Janones, que é o responsável pela campanha de um certo setor da esquerda e do PT, ter entrado num esquema de baixaria total e absoluta, né? Xingando um deputado de viado, inventando que o Bolsonaro era canibal, era satânico. Isso aí, ó, isso aí... Se o pessoal acha que isso aí trouxe voto para o Lula, você pode ter certeza que não. Isso aí é uma bobagem, né? Isso aí é uma bobagem. E ele está até agora nesse esquema, muito babaca, né? Ele postou um negócio recentemente no Twitter... Você conhecia ele? Só, desculpa o seu raciocínio. Eu? Não. Eu só vi falar desse Janones quando eu entrei no Twitter e vi lá. Eu fui falando aqui na análise, eu fui e pesquisei. Não, o Janones apareceu aí... É aquele caso, né? Do lixo político que, infelizmente, o PT se presta a... A reciclar. A reciclar e dar destaque aí, porque é um cara que ninguém dá a mínimo. Ninguém sabia quem era, né? E agora ele está na política, sim, virulenta contra as manifestações dos bolsonaristas. Então, tem uma coisa interessante que ele postou, já já eu acho aqui e falo, né? Ele está nessa política aí. Ele é um cara de direita. Ele é um cara da direita, né? Sempre foi. E agora ele está aí. Ele está sendo vendido como um grande defensor e grande cabo eleitoral do Lula. Mas ele só serve para... Como se diz? Para manchar aí, né? Para pegar mal aí para a campanha da esquerda. As porcarias que ele faz e fala, né, Márcio Roberto? É isso aí. Mas aqui a explicação correta é o seguinte. Houve toda uma tentativa de golpe eleitoral em favor do Bolsonaro. O... toda... Saúde. Desculpa. Houve toda uma coação dos patrões de norte a sul do país. Diversos vídeos, várias denúncias. O que o Dia Nunes não mostrou bosta nenhuma disso aí. Nem o Felipe Neto e nem a mulher lá encostada no Caetano Veloso, que eu não sei o nome. A Paula Lavigne. Aí o que acontece? Esse pessoal aí... Aí tem outra coisa também, né? Houve toda a coação nos locais de trabalho. Houve toda a compra de voto, tanto direta como indiretamente. Houve o bloqueio, o impedimento de eleitores de votar no Lula no dia das eleições. Houve tudo isso. Houve... temos denúncias aí de norte a sul do Brasil. Tem vários... tem... Só uma aldeia indígena lá no Mato Grosso do Sul, que tinha mais de duzentas e tantas pessoas, foram impedidas de votar e etc. Mesmo com tudo isso, o Lula ganhou as eleições. Agora, o que... o que tá... o que chamou a atenção aqui é o seguinte. O que levou o Lula a ganhar as eleições foi justamente a guinada que foi dada no... 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 no próprio fator eleitoral. No segundo... no primeiro turno, a gente viu toda aquela palhaçada lá, né? De você levar o Lula pra discursar e impedir que o povo chegasse até ele, né? De várias maneiras. Não foi feito nenhum ato na Avenida Paulista. E quando foi feito um ato na Niaga Baú, tinha mais segurança do que gente lá, né? Uma coisa assim também fora de série. Sem falar que antes do Lula... sem dizer que antes do Lula discursar, você colocava vários elementos sem qualificações nenhuma pra ficar falando besteira lá. Um bocado de gente... eu sou preta, pobre, periférica, eu sou não sei o quê. Um bocado de besteira assim, que ninguém quer ouvir, né? Quando o Lula chegava, o povo já tava indo embora de tanta exceção de saco. Aí agora no segundo turno, não. Houve toda uma guinada na própria condução das eleições. Você percebeu isso, Chico? Não. É, sim, pode falar. Não, eu ia falar assim, o próprio Lula já iniciou o segundo turno, subindo no fundo de uma caminhonete lá em São Bernardo, né? Sim. Na frente do sindicato, saiu em marcha lá com os operários e o povo juntando atrás. E aquilo ali já deu todo o tom. Aí veio a... o próprio Lula foi lá e tuitou, né? Temos que ir de casa em casa. Parece que ele leu o editorial do PCO, né? E foi lá e tuitou. Vai de casa em casa. A única diferença é que ele falou assim, vamos chamar quem votou, quem não votou no primeiro turno, pra vir votar em mim. A gente chegou e complementou, né? O nosso foi mais... foi um complemento, né? Além de... Apesar que a gente falou antes, né? Mas vamos colocar aqui o mérito pro Lula. Aí a gente chegou, além de chamar o voto de quem não votou no primeiro turno e votar no segundo turno no Lula, a gente virar o voto do cara pobre que votou no Bolsonaro, explicando pra ele a tragédia que é o governo Bolsonaro. Isso aí foi feito. Houve uma grande mobilização popular. Você ia nos bairros, estavam os pessoal de vermelho, estavam o pessoal com a bandeira do Lula, estavam o pessoal. Aí o PCO, vendo o que estava acontecendo, percebeu um detalhe. Não tinha material de campanha, não tinha panfletos, não tinha cartazes, apesar que os cartazes são proibidos, né? Aí, junto com os comitês de luta, nós produzimos aí os... Foram seis milhões de panfletos. No segundo turno foram três milhões. Três milhões? Tudo bem. Três milhões de panfletos, isso mesmo. Foi três milhões. Mas três milhões é muita coisa. Três milhões de panfletos, né? Aí o comitê de luta, Lula presidente, né? Produziu não sei quantos mil cartazes, né? E aí você via, o pessoal ia munido de materiais, a gente mandou materiais de Norte, por todos os estados do país, e o pessoal ia na casa, conversava, tal, tal, tal. Havia uma mobilização popular, né? Não, e eu preciso dizer o seguinte, se não tivesse havido tudo isso daí, que o companheiro Márcio falou agora, o Lula teria perdido. Vocês podem ter certeza, né? Porque vocês viram como foi apertada a votação, né? Foi muito apertada. E esse daqui, essa Paula Lavigne, a Paula Lavigne, o que ela fez, né? Vamos deixar claro. Ela fez uns globais aí, aparecerem na rede social falando que iam votar no Lula. Mas isso daí, cara, isso daí é o seguinte, o pessoal pegou carona no Lula. Eles já viam que o Lula estava forte nas eleições, que o Lula provavelmente ia ganhar, e todo mundo pegou carona. Até a Fátima Bernardes apareceu falando que ia votar no Lula. O pessoal pegou carona na popularidade do Lula, e esses três cidadãos fizeram a mesma coisa. O Felipe Neto, todo mundo pegou carona para poder se promover, para poder se enciclar, porque no fim das contas, começou a pegar mal para o público deles, por exemplo, do Felipe Neto. Pega mal ele falar que é bolsonarista e tal, o público dele não tem esse perfil. Começou a pegar mal e o cara pegou carona aí para se reciclar. No fim das contas, é isso. Mas é preciso deixar claro isso daí que o Márcio falou. Quem fez o Lula ganhar a eleição foi a mobilização popular, foi o povo, e o governo do Lula vai se dar sobre essa base. Porque isso daqui, a gente está citando o negócio da Veja, porque é meio escandaloso e é meio ridículo. Mas em toda parte você tem aí na imprensa burguesa, na imprensa golpista, vendendo aí a ideia de que o Lula ganhou graças a Simone Tebet, por exemplo, graças ao Alckmin, graças a essas figuras aí que mais atrapalharam do que ajudaram. Então a gente precisa deixar claro que o Lula só ganhou porque ele mudou de política aí, porque no segundo turno ele foi lá, deixou o Alckmin em casa, apareceu sozinho nas ruas, e falou com o povo, esteve no meio do povo, tirou aquela patifaria do cercadinho, do detector de metais e tal, e fez uma campanha popular. Uma mobilização popular verdadeira. E a coisa deve continuar sobre essa base. Para o PT poder fazer o governo, para o Lula poder fazer o governo, porque a gente não está em 2002 mais. A gente está em uma situação muito mais complicada. O Bolsonaro teve metade dos votos aí, quase. Ele teve quase 60... O Lula teve 60 milhões, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Então é preciso mobilizar e precisa manter essa política. Senão, não vai ter governo. O Lula corre o risco de cair. Uma conclusão que eu vou colar aqui, de um texto aqui que nós temos. É o seguinte, a conclusão é que a vitória eleitoral do petista é uma vitória do povo, que só foi possível graças, ainda que limitada, mobilização dos trabalhadores pelo país todo ao longo do segundo turno. É preciso ter claro que se não fosse a mudança de caráter da campanha do Lula no segundo turno, o rolo compressor do bolsonarismo o teria esmagado. Lula ganhou as eleições pelo apoio popular que conseguiu conquistar. É isso aí, né? É, é isso aí. Então, é preciso ter essa questão aí, defender isso daí até o fim.